Amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez com vocês aí, Carlos Maggioli Rapaz, eu fiz aqui uma bomba aí, auto-aspirante, pra botar aqui em casa Porque minha bomba deu defeito, a bomba era... Coitada, vou mostrar pra vocês aí no chão, ali ó, pretinha Tava bem velhinha mesmo, ó, bem velhinha, ó Mostrando pra vocês aqui, eu comprei essa bomba auto-aspirante aqui Esse modelo aí, XKJ 900i, que é o modelo dela, né Vou abrir pra vocês, dá uma olhada aqui, ó Ela me falaram que essa bomba é muito boa, eu não conheço, entendeu Acostumado a usar essas bombas ali, igual eu te mostrei, ó, essa aqui Acostumado a usar essa daqui, ó, que é antiga, já, entendeu Mas só que essa, igual essa daqui, essa daqui, ela não é boa Não é boa, ela é da antiga, modelo antigo, entendeu E pra puxar em longa distância, em tubulação Ela não joga na terceira laje bem, entendeu Aí eu fui, por um indicador de um amigo Falei, não, compra essa marca aqui, ó Repono, entendeu Essa marca é boa, essa bomba é boa Aí tá, tem aqui as especificações dela, aqui, ó Carcaça e ferro fundido, eixo inox É protetor térmico, rolamento de alta qualidade, entendeu Alguma dúvida aí também, ó, vamos entrar nesse site aqui pra saber mais, entendeu Aí eu vou fazer a instalação dela aqui em casa agora Tô balançando aqui, ó Aqui é a água do poço Ali é a água da rua Foca, é a água da rua Tem um registro ali, entendeu Eu fiz aqui só uma adaptação por causa da bomba velha Aqui, ó Eu vou agora fazer a ligação normal Ainda as tubulações aqui Pra fazer a ligação direita Fixar o disjuntor na parede, tá Daqui a pouco eu volto aí Mostrando pra vocês aí, tá Uma especificação da bomba Daqui a pouco eu volto aí Meus amigos, beleza Mais uma vez, me voltando aí pra completar o vídeo aí Carlos Maggioli Mostrando pra vocês aqui como foi feita a ligação Aqui O fio positivo Ligado na parte superior O disjuntor Aí o fio Outra parte do fio positivo saindo daqui Ligando direto pra tomada E o fio negativo Puxando direto também pro outro Encaixe da tomada Entendeu Aí a bomba já foi Feita a ligação direitinho Que eu botei aqui também Se eu junçamos aqui se precisar Retirar Retirar Mesma coisa ali Entendeu Não estranha aqui não Porque teve que dar um grau mesmo Que tava torto Por razão é torta no chão Subindo ali E a bomba funciona Muito bem Muito bem Ela aqui puxa a altura máxima aí 42 metros Mas se tiver Curvas assim Diminui de 5 a 10 metros Entendeu Ela tá jogando 17 metros De altura Entendeu E ela tá jogando com pressão Tá Bomba de qualidade Não tem que reclamar Fiz a ligação todinha completa Entendeu Vocês gostando do vídeo aí Tá Se inscreve em meu canal E não esqueça de assinar lá o O sininho de notificações Valeu Um abraço aí Seu amigo aí Carlos Maggioli Sim Sônia Obrigado.